Tenho alguma ideia de onde se consegue um cavalo velho? É o Didi Balacho da porra, ó É sequência da cavalo Peraí, por que que o cavalo tem que ser eu, hein? Caramão que faz que ele morre Ah, caralho! Pode soltar coleira das cadelas Que as balas são cachorradas De Dego Neto, opa! Esse é o DJ Abdi Só toca a bandeira, não Ela é morena, vou cavalar E o cabelo vai na bunda Faz o meu c****, ela encalvalga Só maluco, então galopa Galopa, galopa 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 Galopa só maluco, então galopa Galopa, galopa Galopa só maluco Galopa que faz que ele morre Galopa, galopa 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 Soltar coleira nas cadelas Que as balas são cachorradas DJ Gu Neto O brabo O cavalo que to gosta Esse é o DJ Abdi Tua toca Mandelão O cavalo que to gosta